Música O portão de entrada da Universidade Federal do Acre também foi alvo de protesto nesta quinta-feira. A paralisação de 24 horas promovidas pelos técnicos administrativos da instituição é um protesto aos baixos salários. O movimento reivindica a reposição das perdas salariais decorrentes da inflação acumulada no governo Lula. Os manifestantes usaram um caminhão de som para bloquear o acesso ao UFAC. Veículos de alunos e professores ficaram do lado de fora do campus formando um congestionamento. A polícia militar foi chamada para organizar o trânsito. Os que estavam no interior, inclusive ônibus, foram impedidos de sair. O acesso ao UFAC só pôde ser feito a pé. O bloqueio durou cerca de três horas. Os técnicos administrativos da instituição reivindicam reposição de perdas salariais de 60%, referentes à inflação acumulada nos últimos oito anos do governo Lula. O dia foi de paralisação na maioria das instituições federais de ensino superior do país, disse o presidente do Sinteste. Segundo ele, pelo menos 25 representantes acreanos irão à Brasília na Marcha Nacional do próximo dia 16. E não descartam a possibilidade de uma greve por tempo indeterminado, caso o governo não reveja a situação dos servidores da instituição. Para dar uma visibilidade, para fazer com que o governo volte a negociar, porque todo mundo viu que assim que o governo do PT ia a Dilma assumir, o governo já foi dizendo que não ia abrir negociação para o aumento dos servidores públicos federais. E nós, diante disso, não tendo mais nada a fazer, estamos organizando com mais de 202 sindicatos nacionais, para que a gente vá para as entidades de base, fortalecer o movimento, para que tire o movimento unificado a nível nacional, para uma futura paralisação nacional. A assessoria de comunicação da UFAC reconheceu o direito do movimento, e disse que a paralisação não prejudicaria a realização das matrículas no último dia. Todas as reivindicações, o que diz respeito à instituição, elas estão encaminhadas, são feitas em tempo, no entanto, aquelas que dizem respeito a outros compromissos assumidos pelo governo federal, fogem da alçada da universidade, e portanto, desencadeiam essas reivindicações em nível nacional. Legenda Adriana Zanotto